Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso pijama sonho. Esse aqui, olha gente, que lindo que é. E gostoso, gente. Uma maravilha esse pijama sonho. Nós vamos estar fazendo ele hoje aqui no nosso canal. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Tem o Instagram, o Facebook, eu tenho meu Face e meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Então, bora lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Então, bora fazer o nosso pijama sonho. Vamos precisar de ribana, tá? Quatro de largura, tá? A gente vai precisar de aproximadamente um tanto desse tamanho aqui. Dá mais ou menos um metro. Porque a gente vai passar, a gente não vai fazer o nosso pijama dupla face, tá? A gente vai fazer ele com um tecido só. Então, a gente vai precisar de ribana. Se você for fazer dupla face, você vai precisar só de um pedacinho pra golinha, né? Mas aqui a gente não vai fazer dupla face, tá? Como vocês viram, dá pra fazer em dupla face, fica lindo. Mas esse a gente vai fazer só em uma face mesmo. Porque a gente vai usar a fraser, tá? A gente vai usar a mantinha fraser pra fazer. Então, ela é peluciada por dentro e por fora. Então, por isso a gente vai fazer num tecido só. Vamos precisar também de pedaços de carneirinhos, tá? Pra gente fazer o nosso... O nosso carneirinho, né? Que a gente vai fazer o nosso aplique, tá bom? Então, esse aqui uma vez, esse aqui duas vezes e esse aqui duas vezes, tá? Pro carneirinho. As mangas duas vezes, como eu disse, eu tô usando o tecido blazer, né? Lá da Felipe Marias, tá, gente? Então, duas vezes. Esse molde aqui, esse molde aqui do frente da frente, eu fiz um molde. Caso você for fazer ele como eu tô fazendo aqui, uma vez só, né? Sem ser dupla face, você vai precisar cortar esse pedaço aqui pra colocar no frente da frente. Caso você faça indo pra face, você não vai necessitar disso aqui, tá? Aqui, como que eu fiz? Eu... Aqui, nossa modelagem, ela marca aqui um risco, ó. Como que é a nossa modelagem. Você vai cortar tudo certinho. Aqui, você vai dar essa entrada aqui, tá? Depois de cortado. Ela é uma vez dobrado, tá? Uma vez dobrado aqui. Aí, você vai cortar tudo certinho. A parte da frente aqui, essa parte aqui, você vai dar esse corte até aqui. E vai vir cortando aqui, ó. Aonde tá marcado o risco, que é assim. Ó. Você primeiro vai dar esse corte aqui, tá? Vai dobrar aqui. E vai cortar ele aqui. Que vai sobrar esse pedaço aqui, ó. Né? Vai sobrar esse pedaço aqui. Que é daqui. Você cortou esse pedaço aqui fora, tudo certinho. Aí, você vai pegar esse pedaço, dobrar no meio e cortar ele aqui. Que já é o teu splete da frente, tá? Então, é fácil assim. Então, como eu disse aqui uma vez. Aqui tem esse recorte aqui, né? Ó. Pra ele ficar com o botão do lado. Pra ele ficar assim, como esse aqui, ó. Tá? Pra ele ficar com esse botão aqui do lado, tá? Então, ele tem esse recorte aqui. No molde já fala, ó. Cortar aqui. Uma das peças. Uma das partes, você vai cortar aqui. Que é essa aqui, né? Aqui também, você vai subir um pouquinho. Já tem um molde também pra você subir um pouquinho. Tá? Não quis fazer o molde inteiro. Porque como é pra vocês imprimir, né? Complica na hora de imprimir, ó. Pode ver. Esse aqui sobe um pouquinho mais pra depois dar o encontro certinho. Tá bom? Então, é isso. Bora lá fazer a nossa peça. Vamos começar com o nosso aplique, tá? Vamos começar aqui com o nosso aplique. Tá? Avesso com avesso, direito com direito, tá? Vamos passar uma costura aqui por tudo, tá? Aqui a gente faz... Um pique pra gente virar a nossa peça. Ó. Assim. Aqui, esse tecido aqui que eu tô usando, gente, é um soft, tá? Ó. Aí, nós vamos colocar... Vai ficar assim. Ok? Vamos pegar esse aqui e vamos fazer a mesma coisa. Vamos juntar as duas peças. Mas, se você não tiver soft pra fazer a carinha da lixinha ali, você pode tá usando um outro. Se você não tiver soft pra fazer essa carinha aqui, você pode tá usando outra coisinha, tá? Outro tecido. Né? Até cetim, né? Só queimar ao redor, sei lá. Aqui a gente vai colocar pérolas, tá? Duas aqui e uma aqui. Você pode tá usando olhinho, pode tá pintando, tá bom? Também vamos usar botãozinho Rita, tá? Pra tá abotoando a nossa peça, né? Então, aqui, ó. Viramos. Agora, vamos colocar a nossa peça aqui. Vai ficar assim. Ok? E vamos juntar aqui. Assim. Ficou assim. Reserva. Pra depois a gente aplicar na nossa peça. Vamos colocar agora ribana nas nossas mangas. Lembrando que esses tecidos, todos os tecidos que a gente usa aqui no canal, você encontra lá na Felipe Magas, tá? Nosso parceiro. É só entrar em contato com eles, a Jo. Tenho certeza que eles vão adorar atender você. Então, a nossa ribana, a gente dobra uma vez no meio. Coloca aqui. Vamos pegar. E vamos pegar as nossas mangas aqui. Colocar punho nas nossas mangas, tá? Uma leve puxada, tá? Se você for fazer isso, você não precisa pôr punho, né? Como eu mostrei ali no começo do vídeo. Ficou assim. Reserva, a gente vai até na overlock depois. Vamos pegar o grandão agora, né? Aquele nosso molde que a gente... Pode ver como ele tem aonde tá assinalado, ó. Que é pra você dar uma entrada aqui. E depois você dobra aqui pra cortar uma das partes, tá? Então, ele ficou assim. Esse ficou mais alto aqui. Entendeu? Assim é a nossa peça. Agora, a gente vai... Fechar o ombro aqui. O outro ombro aqui. Assim. E vamos pregar os nossos filetes da frente, tá? Parte... Maior fica em cima, tá? Aqui, ó. Vamos pegar o nosso filete da frente. Mesma coisa do outro lado. Aqui. Vamos pegar o nosso filete da frente. Vamos pegar a nossa ribana de volta e vamos passar nas pernas. Aqui, ó. Ficou assim, a gente vai até na overlock, passar overlock aqui, nos ombros, aqui também, e nas mangas e já volto pra mostrar pra você. Se você não tiver overlock, faz uma zigue-zague, tá bom? Já voltamos. Ficou assim. Agora, vamos. Agora, vamos aqui, ó. Já juntar aqui essas pernas aqui. Já juntar aqui. Ficou assim. Vamos pegar a nossa ribana que sobrou, tá? Dobro uma vez pra dentro aqui, outra vez aqui, pra gente dar acabamento. Aqui o nosso filete. Vamos abraçar aqui a nossa ribana, tá? E vamos fazer aqui a nossa bolinha já. Dá uma leve puxada. Chegou aqui, porta. Dobra pra dentro também, pra dar acabamento, tá? E abraça com o nosso filete aqui desse lado. A nossa bolinha tá pronta, ok? Aqui eu tô colocando uma ribana com azul mais claro, um azul diferente da peça, mas o ideal é vocês usarem a mesma ribana da mesma cor, tá? Então, agora, vamos fazer nossas manguinhas, tá? Eu já passei na overlock. Vamos fechar aqui as nossas manguinhas. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Então, aqui eu vou no overlock de novo. Para dar acabamento aqui nas manguinhas e aqui nas pernas e na golinha que a gente acabou de fazer. Já volto para mostrar para vocês. Como eu disse, se você não tem overlock, faz na zig-zag, tá bom? Ou faz na costura francesa, ok? Já voltamos. Aqui, as mangas já passadas overlock, a gente vira elas. Aqui também passamos overlock nas pernas e ao redor de toda a peça. Para dar acabamento, tá? Ao redor de toda a peça. Passamos overlock também aqui na golinha. Agora, a gente vai entregar as mangas aqui, tá? A gente vai entregar as nossas mangas na peça. Vamos pegar em anel, ok? Costura da manga aqui embaixo. A gente vai botar a manga aqui pra dentro, tá? Vou acertar bem aqui a costura da manga embaixo do subaquinho, né? Isso aqui, ok? Agora, é só pegar em anel. Essa manga não tem frente e costa, tá? Corte de frente e costa, a gente já deu na peça em si. Uma manga já pegada. Agora, a outra. Aqui, no avesso, a gente vai pegar a manga no direito, que ela já tá virada. Vou colocar a mão aqui. Esse risco, essa costura, tem que vir aqui embaixo do bracinho. C. C. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. O nosso bichinho, tá? Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Não é nessa que vocês cortaram. É nessa inteira, tá? Bora lá. É aqui. Não é essa outra aqui. É essa aqui mesmo. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Vai devagar. Isso aqui vocês fazem na reta normal. Se vocês quiserem fazer na maquina de bordar também dá. Na zigue-zague. Se quiser passar o ponto de caseadinho aqui também, fica legal, tá? Aqui, a orelha aqui. Ficou assim. Agora, vamos fazer a bainha aqui, tá? Se você quiser pôr elástico, você pode pôr, né? Eu não vou colocar elástico, ó. Só dobrar aqui e ir passando uma reta, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Já aproveita e sobe já despontando, tá? Então, vamos lá. Tchau. 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 Bora fazer muitas roupas pet Bora aproveitar o inverno aí, gente Bora aproveitar o inverno aí Que é a estação do ano que mais vende Tá bom, gente? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim Tchau, tchau, até a próxima Eu amo muito vocês Beijos, fico com Deus, tchau